Oi, tudo bem com você? Hoje duas ideias diferentes usando latas. Pinto com tinta PVA na cor branco. Pinto desta maneira usando tinta PVA na cor marrom escuro e tinta PVA na cor caputino. Tinta PVA na cor branco. 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 Tinta PVA na cor pinto desta forma. Tinta PVA na cor branco. Tinta PVA na cor branco. Tinta PVA na cor branco. Aguardo secar e passo uma segunda de mão. Aguardo secar. Passo uma demão de verniz. Coloco pés metálicos. Corto um círculo de cartolina e colo na tampa. Pinto com tinta PVA na cor cinza lunar. Passo uma demão de verniz. Coloco um puxador. Espero que tenha gostado. Beijo grande e até o próximo!